Então, o sócio torcedor, é o que a gente deve fazer, é o sócio torcedor, porque aí você evita de sobrar ingresso pra esse pessoal que quer comprar, que vai uma vez na vida ou tá na morte no estádio, entendeu? Agora, pensando nisso, é onde eu quero puxar o gancho do Sampa, se a gente tá aqui brigando, pedindo pro cara, vai lá, faz seus tosse, não deixa ingresso pros outros, né? O meu ingresso já tá tirado desde domingo, né? Eu tava morrendo lá e mexendo no celular e morrendo de ressaca e já... Último sinal de vida. Então, último sinal de vida, eu falei, vai que eu não morro, eu vou pegar o ingresso, né? Então, agora, aí é onde entra um outro problema que a gente tá enfrentando como torcedor. Cara, o cara hoje que quiser tirar o ingresso, ou fazer o plano de sócio torcedor, não consegue. Não consegue, porque tá bloqueado o plano. Com o jogo na quarta, no sábado, quarta, não sei que dia, sábado, domingo, que hora que o cara vai fazer o plano se toda vez é 36 horas? Isso aí é uma falha no processo, isso é uma falha no processo. Calma, calma. Hoje deu pra fazer, cara. Hoje deu pra fazer. Deu pra fazer. Assim, eu posso falar um negócio? Eu fiz o meu em dia de jogo, o da Mayara também foi em dia de jogo. Mas foi no ganho não, bicho. Mas foi no ganho não, bicho. Eu quero dizer, deixa eu trazer a informação primeiro. Eu vou trazer a informação e você, depois a gente discute. Tá. Aí, hoje à tarde, eu pedi, Thiago, me explica essa questão do sócio, bicho. Tá difícil, o povo tá reclamando, né? O saque do Carlos tá bombando. É o nosso saque, saque do Sintonia. Mas, gentilmente, de novo, o Thiago, que é o diretor de marco do clube, respondeu. Cara, me explica, me explica como é que vai ser o sócio, porque que hora que vai ter a janela pro torcedor conseguir fazer o plano? Sendo que nós estamos pedindo, ele tá sofrendo pra comprar ingresso na bilheteria. Nós estamos pedindo pra ele fazer e não tem jeito de fazer. Aí, ele me respondeu. As novas adesões... Tem jeito de pôr num banner aqui? Deixa eu ver aqui. Vou colocar a nova. Hã? Não, é porque eu tô com o texto aqui na mão. Fala pra mim que eu coloco. Você coloca? Então, coloca os tópicos aí. É... Cadê, 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 cadê? Live... Não, se no grupo. O grupo do zap. É... Vamos lá. Primeiro top. As novas adesões são bloqueadas 36 horas antes do jogo. Tá? É... Algumas... Ah, uma, duas, três, quatro, cinco. É... Então, tá. 36 horas antes dos jogos, bloqueia. Cara, é um sistema pra evitar. Por quê? Porque dependendo da forma de pagamento, a confirmação demora até 24 horas. O Goiás já teve problema com esse tipo de coisa. Aí, em caso de jogo grande, o cara faz, demora a confirmar. Na hora que ele vai entrar na página dele lá, no... No perfil dele, pra pegar o ingresso dele, não tem o ingresso. Aí, gera uma reclamação desse novo sócio de que não conseguiu pegar o ingresso. E aí, a culpa vai pro Goiás. Aí, o Procon vem. Exatamente. Pra... Como já teve vários problemas, o Goiás ainda avisa. Ó, você pode fazer, mas não tem garantia pra esse jogo que você vai conseguir o ingresso. Porque, na hora que você confirmar seu pagamento, pode ser que não tenha ingresso mais disponível. Entendeu? Então, vamos lá. Isso, gente. Eu tô passando informação. Ainda não estamos discutindo, tá? Antes que... Lá venham os haters aí. Então, isso... É uma forma de... É uma tentativa de minimizar problemas na operação no dia do jogo. Tá? É isso aí. Pronto. Problemas na operação no dia do jogo. Tá? Por isso que não dá pra fazer. Aí, agora, eu tô esperando uma resposta, porque é o seguinte... Cara... E aí, tem mais. Põe a outra aí, a próxima, Guilherme. Isso é boa. Ficou bom esse tema aqui. Aí, tomara que ele não ache ruim, né? Tomara que ele não ache ruim, pô, aí. Quem que passou? Faz de conta, foi eu que escrevi. Não, amor. Quem que passou, eu esqueci. Também esqueci. É... Nos jogos contra o time modinha, que é esse com mais... Né? O povo... É... Quero torcer... Só torcedor. As novas adesões... Eu espero o ano todo pra ver aquilo em Goiás. Eu não posso... As novas adesões são bloqueadas sete dias antes do jogo. Meu irmão, então agora você imagina. Sete dias antes do jogo, cara. O torcedor do Goiás não pode fazer. Porque senão o animal do vagabundo, do misto, vai fazer o nosso sócio pra pagar o ingresso mais barato, porque vai estar 100, 150, porque agora tomara que eles vão aumentar. Acho que vai aumentar. E do Palmeiras achei barato, 80. Achei barato. E aí, eles... Os caras, pra não pagar aquele ingresso, pagam o sócio, entendeu? E aí fica mais barato pro cara. Então, então... É uma medida pra... Eu não sei até que ponto isso aí, né? Aqui. Ah, ele me disse que agora tem jogo casa, dentro de casa e jogo fora. Então, dá tempo da pessoa fazer, né? Falei pra ele do Kids. Teve gente reclamando do Kids, por exemplo. Pra retirar o ingresso. O Pedro Aquino. O Pedro Aquino. Foi tentar fazer do filho dele hoje, não foi, Guilherme? É, 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 é sobrinha? Acho que... Mas era uma criança. Era uma criança, né? É, né? Foi fazer pra... Então. E não conseguiu fazer. É, então... Aí tá aqui, ó. Aí vem... E aí é pra evitar que torcedores visitantes adquiram o plano e cancelem amparados pelo Código do Consumidor. O cara vem, faz um mês, vai lá, cancela em sete dias e estorna o pagamento, meu irmão. Porque deve ser essa... A jogada. Vou fazer o plano aqui, vou no jogo e tem sete dias pra cancelar qualquer coisa. Você compra pela internet, você tem sete dias pra cancelar. Serviço, não. Serviço, não. Não, mas tá comprando o ingresso. Mas ingresso é serviço. Mas entra na justiça depois, vira aquela trenheira, entendeu? Depois pede o cancelamento. Não sei. Serviço, entregue, executado. Se provar que já foi entregue o produto e retirou o ingresso, não tem como você voltar. Ele já consumiu. Só se ele falar assim, ah, não foi... Mas e se ele... Tá, então e se ele pagar um mês? E depois... O que que acontece? Antigamente... Ele paga multa. Antigamente... Não tem multa, não. Tem não. Tem multa, não. Não. Se tiver uma multa. O que eu acho... É estipulada, entendeu? O que eu acho? Tipo assim, o que poderia acontecer? Assim, faz uma adesão... Tem uma taxa de adesão que pague três meses, entendeu? Uma garantia de três meses, igual o Sol Goiás era. Eu sei que parece que o Sol Assocedor não era de administração do próprio Goiás, né? Era uma taxa especializada, né? Mas isso seria uma política que ajudaria muito por decorrer do campeonato, evitar essas coisas. Porque é o seguinte... Beleza, o cara vai... Beleza, deixa o torcedor de fora comprar. Mas ele garante três meses. Garante receita. Mas eu acho que não, Guilherme. Porque ele vai comprar para o nosso setor, bicho. Ele vai comprar para o nosso setor. Essa renda aí não compensa para nós, cara. Eu quero que... Não, eu sei. Eu sei. Eu sei. É uma receita não... Tipo assim, ela não é boa. Porque o quê? Ela não é recorrente. Eu não vou garantir isso durante um tempo. E vai perder um lugar, né? Eu acho que até uma sugestão para o próprio Goiás, que são só o torcedor, seria montar pacotes menores de jogos. Por exemplo, fazer o mês que eu sou parça, só que em parcelas menores. Tipo assim, de... Por exemplo, vai ter quantos jogos agora na Serie A, meio turno, a partir de tal jogo? Cinco. Aí vende cinco jogos a tal preço. Aí chega na virada do turno. Na virada do turno, vira o turno e vende só o turno, entendeu? Eu acho que não funciona, não. Para o torcedor do Goiás, não funciona, não. Eu acho que funciona. Funciona, moço. Eu acho que funciona, sabe por quê? Eu vendo o plano todo dia. Eu sei como que... Voltando ao futebol. Eu acho que daria certo, William e Vinícius, o que o Guilherme falou, porque você compra pacote para time ruim e o cara tem que tirar uma certa quantia do bolso. Mas se é um cara que deseja fazer, ele pode até fazer cinco jogos, depois, ó, desconto para você renovar. O cara já está na base mesmo. Já está na base mesmo. Cara, vou dar essa sugestão. Se o Tiago estiver vendo, vamos lá dar essa sugestão para ele. Cara, porque é o seguinte, o parça é uma paulada. Às vezes você não tem limite no cartão, cara. Vamos lá. 700 reais. 799, né? Foi. É... É uma... Bicho. É uma paulada. Para duas pessoas, né? Para duas pessoas, isso. Vamos falar o individual. 550, né? Isso. 550 do avesso. Às vezes você não tem esse dinheiro, assim, né? De uma vez para entregar. E às vezes o cara quer surfar a onda, o time engrenou, fase boa, todo jogo está lotado, o cara quer ir, entendeu? Você aproveita. Aí, ou não tem cartão de crédito, né? Não, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer daqui dessa rodada até essa rodada. São cinco, seis jogos. Na cadeira o ingresso está custando 50, seis aí cinco, 30. Estou vendendo o pacote para você aqui por 250. Vamos supor. Com economia de 50 reais, ainda te dou a pulseira do VIP, entendeu? Da laje do Carlão lá. Aí eu apelo, aí eu apelo. Aí não, por quê? Por quê, mano? Mas só durante cinco jogos. Ah, eu sei, eu estou brincando. Vocês jogam a isca, vocês jogam a isca, o cara tem que ficar nesse lugar aqui. Isca não, chama-se âncora. Âncora? Âncora? Na minha época era isca. Na minha época também é isca. Ela fixar, né? Tipo assim, você... Tá bom. O cara tem que comer o negócio primeiro. Ele foi lá, iscou, fisgou, meu amigo. Tá na sua mão. O cara vai lá, sai e joga, nossa, eu vou ficar aqui nesse negócio. Tá atenção, torcedor. É o seu último jogo do pacote sou... E-mail bombando lá. E-mail bombando. Do pacote lá, sou... Sou meia boca. É, sou bonitão, vamos colocar lá. Sou goiás. Aí o cara... Último jogo. Você tem desconto agora de 33% no próximo pacote que nós vamos lançar amanhã. Aí amanhã você lança um pacote com 10 pra ele. Se o marketing não lançar isso amanhã... É loucura. É maluquice. E a galera que pagou os outros planos? Ué, não. Continua mesmo. Já pagou. Já. Já pagou. É isso que eu tô falando. Mas tá mais caro pra esse cara. Você não vai ficar mais barato pra esse outro plano. Tá mais caro. Quem pagou tudo pagou mais barato. Entendeu? É, ué. O cara tá virando sócio torcedor, gente. Mais um sócio torcedor. Esse negócio... Eu não entendo esse negócio de ficar com rixa de um plano com o outro. Um plano com o outro. Seguindo os caras ficarem bravos porque tinham... Com o VIP. Com o VIP. E os outros não podem. Você tem pulseirinha, pulseirinha. Qual a hora que você... Se lascar pra lá, ué. É só... Todo mundo pode fazer o plano. É só pagar, ué. É só pagar. Ah, mas o cara... Arrogante. Arrogante, não. Tem plano que dá 50% de desconto pro cara. O cara paga mais barato. Ele não vai em todo jogo. É perfil. Questão de perfil. Então, eu acho que podia... Vou dar um jeito de falar isso pro povo lá. Vamos lá. É assim, eu posso até complementar isso aí. É tipo, o que acontece? Às vezes, o pessoal fala assim... Ah, não. Não vai. Isso é uma forma de fidelização muito inteligente. Você vender pequenos pacotes até pra aproveitar a fase do time. como que tá indo. E a sugestão do Carlão foi bem interessante. Eu até complementaria fazendo o quê? Facilitar o pagamento via PicPay, por exemplo. Que o PicPay, você consegue... Por exemplo, lança lá um cashback lá de 5%, 10% na compra do plano. Aí tem o Pix parcelado. Tem Pix no cartão. Boleto. Faz tudo ali, entendeu? Já que é tudo verde, entendeu? Vai atrás. Faz uma parceriazinha lá. Os caras dois vão vender. Nós também. Então, como... Forma... Ó, gente. Vender. Vender. Só parece difícil. Mas é muito fácil. Ainda mais com um negócio que mexe com emoção. Aproveita que a fase tá melhorando. Vai... Tirando dinheiro do povo. Promoção de camisa, sei lá. Porque, por exemplo. É um insumo muito bacana. O desconto na loja. Pronto na loja. O desconto na loja.